Música Vou dar uma voltinha de bike Sai da cidade pra andar Andar de bicicleta pra acabar É nóis, é nóis de bicicleta Ai caiu Meio ruim Tá meio murchinho o pneu E aí moleca, tamo aí Deixa eu ver, nem com um pouquinho a lente, a lente é meio suja Até mandando aqui no estado de São Paulo Tamo em Itapinas, hoje tamo em Itapinas E aí, tudo bem? Líma passeando velho Vou levantar um pouquinho esse pneu ali Líma, bike e filmador Líma, city, bike e filmador Ó, pia viu Ó, pia viu Vem pia Ele é doido velho, ser doido Nunca vi o pia nem a frente Apenas ele tá murcho velho Pleca o pini Si, ó e tem Vou botar um arzinho no pene. Tá bom. Não tem biquíni de ar com esse pneu. Não tem biquíni de arzinho. Não tem biquíni de arzinho. Não tem biquíni de arzinho. Não tem biquíni. Não tem biquíni de arzinho. Não tem biquíni de arzinho. Tá sem ar eu acho. Deixa eu ver se tá sem ar. Tá sem ar que legal. Deixa eu ver com esse cara aqui. Já volto um pouquinho directinho. Ai. Ainda boa. Ai é foda né. Não tem biquíni de arzinho. Não tem biquíni de arzinho. Tá, Piemanns, é nice Vamos lá, vamos embora Olha o tamanho do gato, velho Ele não é um gato, é um nice Mas é louco Ó, avião Gostei dessa câmera, velho, pra bicicleta Tem que fazer merchandising, né, velho Tá na cidade com camisetinha pra fazer merchandising É nice Doi para as novinhas Piscando Vão embora Ai, ai Falou pesadinha Ui Tchau Tchau Tchau